Música Música Cada noite escura me sinto só Em cada estrela, uma cena, uma cara, uma esquina, um coração São coisas da vida É como um crime estar triste ou só São coisas da vida Busca, procura e luta, vai e vai Vai atrás da emoção, da sua paixão Busca, procura e luta Busca, procura e luta Da sua paixão Aquela que te dá pra ser E não tem tempo, não tem chuva ou sol Ou mar Que possa fazer o amor Para te amar Não tem nada pra entender É só pra viver E nós não temos nada pra perder Temer Pra sentir rumo Me esconder Me negar Pois o brilho está no olhar Tem que ser feliz Que quiser Me esconder Me esconder Me esconder Tchau 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 Tchau